1, 2, 3, 4, 5, 6 Canal 6, Gente Carioca A gente tá com você, Gente Carioca, invadindo a sua casa Com o maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura E Senda Moraes invade hoje, em grande estilo, claro Pra você assistir o nosso programa, Gente Carioca Boa tarde, bom dia, boa noite minha gente Gente Carioca, só com matérias inéditas hoje, gente E eu invadi os camarins, foi o primeiro Devagarinho eu deixo, é o título da comédia mais explosiva de Ipanema Bem lá no Teatrinho, Cândido Mendes, todas as quintas-feiras às 8 horas Você vive de rir, você riu o tempo todo Uma hora e meia de riso, com grandes artistas Vamos observar? É pra viver de rir, gente Viver, chega de ficar em casa Vem aqui no teatro, vem aqui em Ipanema, não tem que errar Cândido Mendes, estarão aqui durante o mês de agosto Eu assino embaixo, Fernando Reis Devagarinho eu deixo Venham se divertir com Leda Lúcia Sérgio Morelli Sida Moraes Lula Medeiros Uma comédia nada séria Estreia primeiro de agosto Todas as quintas-feiras às 20 horas No Teatro Cândido Mendes Devagarinho eu deixo Gente, Carioca sempre entrando em primeiro lugar em qualquer espetáculo Devagarinho eu deixo Que espetáculo é esse, gente? Que nome engraçadíssimo Olha o elenco, boa noite, boa noite Estamos entrando aqui Olha que eu encontro minha companheira de programa Sida Moraes Já está no personagem? É, estou já começando A gente já se caracterizou A Adriana do Salão Valentina Já deu um tapa aqui na maquiagem Daqui a pouco vai soltar o cabelo Para encarar aqui a Odete É a minha personagem de hoje Ela é a confidente da dona da casa Da dona Lúcia Ela trabalha para a dona Lúcia Ela é doméstica mesmo Trocando em miúdos É briga, briga, briga Odete, o Sérgio mudou muito Eu não aguento Eu não sei mais Olha aqui, Odete Senta aqui Eu acho Eu acho Que ele tem onda Só pode ser Porque todo dia Ele marca umas coisas Ele faz umas roupas Cheguei em casa de manhã Eu não aguento mais essa situação Bom, uma coisa também Dê Odete É engraçadíssimo É para viver de rir? Espetáculo? Ah, eu acho que é para viver de rir sim Porque hoje a gente está precisando Sorrir mais Ter mais bom humor Porque essa vida está muito difícil Então a Leda Lúcia Junto com o Lula Junto com o Morelli Deu uma mesclada E fez esse espetáculo brilhar E a gente está aqui na luta Porque esperamos, né? Tenho certeza que vocês vão adorar Vão rir de fazer xixi na calça A verdade é essa Vamos perguntar o diretor Se combina o que ela está falando Lula Medeiros Dire... Lógico que combina Tudo que ela falou é sério Combina mesmo É para rir mesmo Como é que é ser ator e diretor Do mesmo espetáculo? Olha, eu vou dizer Não é fácil não Vocês já devem ter passado por isso Sabe disso Mas eu estou com um elenco muito bom Maravilhoso Pessoas que me deram apoio Que ficaram aqui Aceitaram tudo o que eu pedi Mas foi muito bom Ele é brabo Ele gosta de dar porrada E marido em peça de teatro Costuma chegar sempre antes E pegar o outro no pulo E o outro aqui, minha bela É o bonito aqui Ah, mas não se preocupe, não Não, não Se preocupe, não Por quê? Ai, por quê? Porque eu tenho um plano Ah, é? Eu tenho um plano Fala do plano Mas é capaz É capaz de não dar certo Esse plano Porque é por quê? Uma hora de espetáculo? Uma hora e dez No máximo uma hora Por aí Não pode ser muito, né? Porque senão cansa Mesmo que aí a pessoa cansa de rir E aí não rir mais Rir é o melhor remédio? Sim, com certeza, né? Precisamos rir muito Do jeito que está a vida, né? Precisamos dar muitas gargalhadas Vamos falar em gargalhada Vamos encontrar aqui Uma atriz Que sabe fazer O povo rir muito Por muitos e muitos anos Eu tenho prova disso, né? Muitos e muitos anos Vamos mostrar você Para a câmera aqui Leda Lúcia, levante É E a expectativa de hoje à noite? Ah, de casa cheia Para começar E que todo mundo goste Que todo mundo ria bastante Que todo mundo saia satisfeito Porque o negócio é o seguinte A situação não está boa Então a gente não pode ir ao teatro Para chorar, né? Tem que rir, né? E é isso que vai acontecer hoje Com certeza Produzir para você é? Ah, eu já estou meio acostumada Mas que é trabalhoso, é, né? É muito trabalho, né? Mas eu tive a colaboração também Muito boa Do Lula, né? Que o Lula é ótimo, né? Nessas coisas Inclusive ele fez até o cenário, hein? O cenário nosso Foi feito por Lula Medeiros Dia de espetáculo Hora, local Tudo tem direito Teatro Cândido Mendes Todas as quintas-feiras do mês de agosto Sempre às 20 horas Impreterivelmente Impreterivelmente Vai ter um dia matinê no outro mês Quem sabe, né? Ah, é Diz que domingo é um bom horário, né? Vamos pensar nisso, né? Não é? Deixa eu ir Para mais bela Entre as mais belas Luiz Nem pensar Onde está o meu relógio? Do mesmo lugar de sempre Na sua gavetinha Da sua mesinha Ah, porque eu quero sair hoje Não está lá E a Rúlia combina com a minha roupa Então você pergunta para a Odete Ela deve saber Sucesso emigrante para vocês Mas ainda falta falar com o Borelli Agora, vem cá Ela está se maquiando Borelli, vem cá Dá uma olhadinha para a gente Facilita para a câmera aqui E aí? Vai fazer o povo rir hoje? Olha, a minha parte É uma parte mais séria No espetáculo Porque eu sou o machão da história Mas vou Na medida do possível Vou tentar fazer todos os rios também Né? Porque afinal de contas Está se tratando de uma comédia E como comédia Se nós não fizermos rir Se nós não fizermos rir Nos tornaremos medíocos E nós não somos medíocos Não Se é mais fácil fazer comédia Ou drama Eu não me importo Tanto faz Eu faço os dois Gosto muito Dizem que eu faço melhor O drama Mas eu acho que eu faço também comédia Depende do tema, né? Não me senti no garoto Com o convite que ela fez Mas também com a Sabira Como ela não tem problema de afrodisíaco O tu é do gatozinho Porque a Sabira é um chocada Sérgio Nós não fomos à casa dos cortes Sérgio Eu falei com você O que foi? O que aconteceu? Será que não posso ouvir música? Bom sucesso para vocês todos Viva o teatro Viva a comédia Vem cá Vamos rir muito hoje? Vamos com certeza Ih, pode deixar Você assina embaixo? Assina embaixo Leda Lúcia Pois é É isso aí Vamos assistir o espetáculo um pouco Porque está lotada a casa, gente E você está em casa aí fazendo o que? Desliga a televisão Vem para cá Eu encontro aqui o grande coreógrafo Marco Bezerra Que vem prestigiar essa noite De uma grande estreia Uma comédia que vai durar muitos e muitos anos Marco Bezerra Qual é o seu papel nessa história toda? Bom, Resco O meu papel aqui é poder contribuir um pouco mais do movimento Do corpo Desse rebolado Do gingado aí Com a galera Com o pessoal Dos atores É isso Fora disso Como é que está essa academia Que está bombando em Copacabana? Olha, graças a Deus A gente está caminhando muito bem Cada vez mais Estamos completando 10 anos Indo para o 11º ano Em Copacabana E em expansão A gente está muito feliz E também no Maracanã A gente abriu um ponto lá E é isso Muitas aulas Recebendo muitas pessoas queridas E fazendo com que essas pessoas Através da dança Se tornem pessoas melhores E mais felizes E a companhia profissional que você tem Como é que funciona? Pois é A LCA de dança A gente montou um espetáculo E depois da pandemia A gente vem fazendo um trabalho laboratório Para vir um novo espetáculo aí Já deixo o convite aí Em breve vocês vão estar vendo a gente aí Nos teatros do Rio de Janeiro Telefone para contacto? É 993134067 É isso aí Um grande dançarino Você que está na cadeira aí Vamos se mexer um pouco Daqui a pouco a gente volta Expectativa da comédia de hoje A expectativa Bom Com o elenco que tem Meu amor Não podia ser diferente, né? A gente espera rir Sorrir Gargalhar Porque é um elenco Que nós já trabalhamos juntos É gente que eu conheço Gente de primeira linha E são atores Que estão dando tudo de si Para fazer um trabalho maravilhoso E fazer nos rir Porque a vida está precisando disso Boa sorte Sucesso garantido Não tenho nem dúvida A Cida é uma guerreira Muito esforçada E tem muito talento E tudo que é feito com amor Dá certo E esse é o ingrediente maior Dessa peça Desse elenco maravilhoso Parabéns Feliz de estar aqui Olha o milagre da atriz Que nos deixou Mas vai e volta A Jussara Calmon Que está na Noruega No momento Mas está no Brasil também Você tem uma grande surpresa Para a gente Qual é a surpresa? Tem uma grande surpresa Que eu vou estrear aqui Nesse teatro Cândido Mendes A partir do dia 6 de setembro Vou ficar todos os finais de semana Com a peça Luz del Fiego A volta dela Que maravilha É a volta dela Tem nu Tem homem pelado Enfim Vai ser uma torre de Babel Você vai representá-la Eu vou representá-la Mas são duas luzes Porque eu vou fazer ela mais velha É umbral Está todo mundo no umbral Porque todo mundo já morreu Ela, a família Então eu faço ela mais velha Ela morreu com 55 anos E tem uma outra menina Que faz ela mais nova É musical? Vai ter um musical no final Mostra um pouco do glamour Porque ela também viveu Uma época glamourosa De teatro Teatro de revista Praça Tiradentes É, Praça Tiradentes Teatro de revista Dançava com as cobras Vai ter muitas cobras Você mora no Noruega Quando chega ao Brasil Como é que você vê Esse panorama teatral? Eu fico triste Muito triste Porque agora que eu estou nesse meio Voltei, né? E eu vejo que é uma diferença enorme Da nossa época pra hoje, né? Os teatros hoje Me desculpa Mas virou um supermercado, né? São várias peças Você não tem quase espaço Pra ensaiar no teatro Hoje em dia Na nossa época era diferente, né? A gente tinha um mês pra ensaiar Você pegava uma peça E você ia ensaiando Hoje em dia não tem mais isso Pra terminar Eu sempre faço isso Fica no salto Fica no salto Vamos dar voltinha nela Parece que é a naval da Band, lembra? Eu lembro É isso aí Tá um escândalo essa estreia Tá em casa? Por quê? Ah, maravilha Expectativa maravilhosa Um elenco super, super talentoso Realmente é uma expectativa Vamos nos divertir muito hoje Parabéns a todo o elenco Estou muito feliz de estar aqui Com vocês Ah, com certeza eu estou aqui Eu, Jorge Ventura A Deise Figueiredo E tenho certeza que nós vamos morrer de rir Porque só de eu pensar na Lida E no Lula Medeiros A gente já se arrepia toda de dar risada Então vai ser a Cida Mas tem a Cida Tem o Sérgio Então vai ser muito divertido Eu tenho certeza que você Vamos rir muito Porque afinal Devagarinho Eu deixo Então, como a Maria Célia acabou de falar Já começa pelo título Que é bem sugestivo, né? Devagarinho eu deixo Então quem vem assistir a uma peça Com esse título Então só pode ter a melhor expectativa possível, né? Muito riso Muito alegria E a vida precisa disso Ô meu amor O maior orgulho E mais uma vez Apoiar a cultura A loja Lulu Acessório Está apoiando essa peça Com o maior prazer Como emanando os 45 anos Carreira de Leda Lúcia E grande elenco, né? Cida O Lula Medeiros O Morelli O maior prazer da loja E vai ser o sucesso? Não Já é o sucesso Dio Mendonça Atriz, cantora Pontificando aqui no teatro Cândido Mendes Você vai morar aqui dentro agora? Pois é, né? Saio de uma temporada Entro noutra, né? É, realmente Está aparecendo, né? O que você espera Da expectativa desse espetáculo? Ah, excelente Vindo de quem vem, né? A direção maravilhosa Inclusive com a minha querida Amiga, atriz Leda Lúcia A direção Eu imagino É o de melhor Que pode ser Eu estou esperando Dia 7 Você tem uma surpresa pra gente Qual é a surpresa? É, dia 7 Vai também Haver Uma peça É Foi escrita por mim Dirigida por você E a Paula Godard É Vai ser a número 2 Já foi a primeira vez Mas a pedido Nós voltamos, né? É Minha Rádio Minha Vida Vai ter algumas novidades Porque Porque é a segunda, né? Mas o povo gostou Pediu Nós estamos aí Dia 7 14 21 E 28 Teatro pra você é o quê? Teatro pra mim é vida A gente começa Uma primeira peça Não quer mais largar A gente já quer uma atrás da outra Se pudesse a gente não saia mais Morava mesmo no teatro Sucesso pra nós todos E viva o teatro E viva o teatro Amém Boa noite Obrigada Seu irmão da Cida Qual a sua expectativa do trabalho dela hoje? A Cida é muito talentosa É mais uma oportunidade dela brilhar como sempre Eu sou muito orgulhoso É um prazer estar aqui Visitando Ela aqui Assistindo Essa nova Peça dela Vai ser um sucesso Estamos bem animados De estar aqui E Essa é A primeira De muito mais Outras que estão vindo Bem, eu estou aqui ansioso Porque Além da luz A gente só pode esperar Coisa boa E Estou ansioso Para o espetáculo Minhas expectativas são ótimas Acredito que o público vai sair Gostando disso tudo Porque É hilário As pessoas do elenco São maravilhosas O elenco Maravilhoso Com certeza Vai ser uma noite brilhante Espero que o público volte Porque vai ser uma temporada curta E a gente tem que aproveitar Para o resto A estrela Paula Godard Presente na estreia também Paula Quais seus próximos projetos? Bom, em primeira mão Eu quero dar um abraço No elenco todo Na Cida Na Leda No Lula No outro menino Que agora me fugiu o nome dele Já até trabalhou comigo Mas me fugiu Quero dar um abraço Para todo mundo É um grande prazer Estar aqui nessa estreia Que eu tenho certeza Que vai bombar Meus próximos projetos São dia 15 de agosto Que a gente vai fazer Nós estamos Com um projeto Lá no Teatro Miguel Falabella Até novembro Até o fim do ano Então o próximo Meu próximo Será no dia 18 No Teatro Miguel Falabella Às 16h30 E o ingresso É uma caixa de leite Em pó Nós precisamos arrecadar Material de limpeza Essas coisas lá Para os idosos Que residem lá no retiro E eu também quero Convidar todo mundo Para quarta-feira que vem Dia 7 Eu e você Dilma Endonça E Lucir Resnoud Nós vamos estrear Pela segunda vez O musical Minha Rádio Minha Vida Número 2 É um espetáculo maravilhoso É uma comédia musicada E eu quero que todo mundo Venha ver Venha se divertir Para matar um pouco Das tristezas da vida Bom Que hora você dorme? Não durmo Trabalho Essa é a grande verdade A gente não dorme Não, eu durmo Eu durmo Pouco, mas durmo Obrigado, obrigado Sucesso sempre Obrigada a todos vocês Parabéns a Cida Parabéns a Leda A essa produção Que eu tenho certeza A casa está maravilhosa Vai bombar Obrigado Um homem de teatro Um homem que dá prêmios Aos atores de teatro As personalidades da cultura Além da revista Tem alguma novidade para a gente? Não A novidade que todos esperam É o movimento mural De artistas retornar Foi mais uma das coisas Afetadas pela pandemia Mas estou buscando Os novos locais Para poder reunir novamente Os artistas E fazer aquela nossa festa semanal Que também é um network Para o povo arrumar trabalho Teatro para você é o que? Teatro é uma coisa essencial Na minha vida, né? São mais de 4 mil peças Assistidas nos últimos 15 anos Isso graças também A revista Guia Teatro Carioca Que me faz ir ao teatro Todos os dias Vou mostrar a revista Ele divulga todos os espetáculos E cartazes É só procurá-lo Esse nosso grande amigo do teatro E é muito importante O teatro precisa sempre de público Sempre de público E também pode buscar Pelas redes sociais Jorge Leão Rinho No Instagram Ou Jorge Leão No Facebook Que você terá sempre Notícias atualizadas Sobre o teatro No Rio de Janeiro Viva o teatro Viva o teatro Viva o teatro Ah, eu adorei, gente Hilário Venham Vocês não podem deixar de assistir Muito legal mesmo Maravilhoso E o maravilhoso espetáculo Eles estão de parabéns Casa lotada Não tinha mais lugar pra ninguém Teve fila de espera lá fora Parabéns Parabéns Vou voltar aqui Porque foi demais Adorei Vale a pena conferir Gente, maravilhoso Venham, venham Até o final Fecha gosto, né? Venham conferir Que vale a pena Rapaz, que coisa maravilhosa Excelentes atores Rir muito Me divertir muito E todos estão de parabéns Todo o elenco A Cida Maravilhosa Já conheço a Cida Há muito tempo E os rapazes também Atores maravilhosos Todos estão de parabéns Olha Eu achei maravilhoso Quero parabenizar A todos Porque o elenco É de primeira E eu muito feliz Que a minha música entrou, né? Muito obrigada Leda Um abraço pra todos vocês Muito sucesso Muito sucesso Maravilhoso Olha Estou morrendo de rir Até agora Um espetáculo Recomendo, hein? Vamos assistir Olha Afinado Redondinho Engraçado Com bastante talento O Leda Lúcia A Cida O Sérgio O Lula Está todo mundo De parabéns Venham ver, hein? Não percam Devagarinho eu deixo O espetáculo estava maravilhoso Divertido O espetáculo pra cima Todos os atores Impecável Estava maravilhoso Recomendo que todos voltem Pra assistir Que vale a pena Estou saindo aqui Até mais leve Valeu a pena? Claro que valeu Imagine como que valeu Teatro super lotado Todo mundo se divertiu Todo mundo riu Isso mostra que nós estamos No caminho certo Não é isso? Abre da Lúcia Pelo amor de Deus do Soro Abre da Lúcia Esse homem não merece Que a senhora derrame Uma só lágrima Por ele Para, para, Odeste Para Para com esse drama barato De posta de cabareto Bom, você só vai precisar De alguém, não Mas a senhora só vai me chamar Não, Odeste Poxa Vamos lá, meu Deus Vamos dizer Por que que essas flores Estão fazendo aqui Sabe o que que foi Manda Lúcia? É que eu ia jogar elas fora É, velho Mas elas estavam tão lindas Tão representantes Tão maravilhosas Que eu acabei Esquecendo E aí ia colocar no meu quarto E aí ia colocar no meu quarto Colocar onde? No meu armário Muito cedo Se é que eu posso te chamar Aquilo de quarto Tão pequenininho Olha, quer fazer uma coisa? Você vai reclamar Lá na justiça do trabalho Entendeu, Pedro? Mas depois De ser meu bem Devagarinho eu deixo Venham se divertir com Leda Lúcia Sérgio Borelli Cida Moraes Lula Medeiros Uma comédia nada séria Estreia primeiro de agosto Todas as quintas-feiras às 20h No Teatro Cândido Mendes Devagarinho eu deixo Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio E fitas de vídeo morfadas E danificadas com o tempo Qualidade profissional Estamos também no YouTube Vocês podem escanear QF Coach Aqui ou aqui Vocês podem ver nosso programa sempre Desses dois sinais QF Coach Uma noite de estrelas Lá no Leblon Lançamento do livro José Bonifácio de Oliveira Sobrinho Boni Cida Moraes estava lá Arrebentando Estamos aqui no Leblon Para o lançamento do livro Do Boni O lado B do Boni Aliás está bombando Olhem só Sempre bela Sempre bonita Não é Regina? Não é O lado B do Boni É o que eu pretendo descobrir agora Não faço a menor ideia Mas eu sei que é um lado bonito É um lado humano É um lado De um grande artista E tenho certeza que Vou aprender muito Continuar aprendendo muito com ele Como venho aprendendo ao longo de 60 anos Que o meu mestre me deu o privilégio De me aproximar dele Então eu estou aqui muito feliz E você acha que está perdendo a força da novela Está perdendo para os estudos? Então eu não Eu acho que é Eu vi Eu vi Acho que uns 14, 15 capítulos Isso Apaixonante Apaixonante Não vejo diferença de uma novela Quer dizer Não A única diferença é que você É A qualidade Com certeza Popular Não é como tem que ser Não adianta sofisticar muito Porque o nosso público O público das novelas É um público É um público Que precisa Que fale com ele Não tem que ficar falando com a sua patota particular Isso Entendeu? Exatamente Lógico Você tem que falar a linguagem Não, está falando lindissimamente A linguagem popular tem que ser a linguagem do artista Do ator Sim, se você quer se comunicar Você tem que saber com quem você está se comunicando Qual é a linguagem que você tem que usar para se comunicar com quem você quer falar E acho que isso é o que está acontecendo Entendeu? Que Talvez as pessoas O mundo anda tão Rápido Hoje anda muito rápido E aí a gente perde um pouco a noção De como falar com quem É verdade Bom Regina Duarte Para mim vai ser a eterna Namoradinha do Brasil Porque Eu sempre fui sua fã Sou sua fã de carteirinha Te admiro E tiro meu chapéu para você Parabéns Obrigada, querida Tiro meus para você também Você é uma fofa Vitor Fasano Para mim é alegria Esse monumento está aqui comigo hoje E O que você acha do lado A Do Boni? Porque você comprou o lado B Agora falta o lado A Nossa, o Boni Eu vim aqui justamente dar um beijo nele Porque Foi tudo na televisão brasileira O Boni foi tudo Ele se preocupava com a televisão Com os detalhes artísticos Com os detalhes de como cada ator estava A interpretação de cada um Ele se preocupava com a arte dentro da Rede Globo Que depois não é mais isso Hoje em dia as pessoas se preocupam com as tendências Não, vamos cortar tudo? Eu não quero falar o que eu vou falar Não vamos falar disso não Vamos começar de novo? Vamos Não, mas todo mundo está falando isso, Vitor É É Todo mundo Todo mundo Hoje eu estou aqui com o Vitor Fasano Ator Que com certeza Veio prestigiar o Boni Vitor O que seria o lado A Do Boni? Porque o B você já comprou Deixa eu ver aqui O lado B eu quero conhecer agora É Mas o lado A Que foi justamente quando eu trabalhava na Rede Globo Eu entrei para a Rede Globo Você lembra que ano que você entrou? 91 Pelas mãos de Glória Pérez Dele, Wolf Maia E ele foi sempre um cara elegantérrimo Sempre presente Sempre ajudando Sempre dando força Quando você precisava de alguma coisa Ele imediatamente resolvia Não tinha essa história depois De ah, fala com não sei quem Ah, daqui uma semana a gente vê Ele resolvia Faço ou não faço Então ele era um cara preciso Boa gente Ele inclusive me incentivou a ir para os anjos estudar Ah, naquela época Arte dramática na UCLA Então ele foi uma pessoa Para mim Imprescindível na minha carreira E para a televisão brasileira também Ahm Não existe outro que nem ele Com certeza Não mesmo Não mesmo Tem alguma Algum trabalho Alguma Bom, eu estou me dedicando principalmente A área ambiental Que eu sempre gostei Então eu tenho uma empresa agora Chamada Iron Ambiental Que restaura floresta Restaura áreas degradadas Para reintrodução de fauna Ameaçada de extinção Para que as florestas voltem Através dos disseminadores naturais de sementes Que são os animais Sempre, né? Os animais Os passarinhos Sempre foi o amor dele A natureza foi sempre a minha A minha paixão Obrigada e sucesso Obrigado por você também Leioca Maravilhosa A gente está aqui hoje no lançamento do livro do Boni O que seria o lado B do Boni? Ah, o lado B do Boni Eu acho que seria Descansar numa fazenda Cheio de vacas e bois e ovelhas Duvido Duvido Você quer que eu te fale? Lua em aquário O cara veio para mudar tudo Sagitariano Grandioso Empresário Publicitário Pensa grande E ascendente capricórnio Que faz Que é exigente Cara, o mapa dele é perfeito Ele é o Boni Com aquele mapa maravilhoso Não preciso falar mais nada Hi Bom Ela já definiu, né? O sucesso do Boni E gente carioca sempre Atrás de você Com o que é de melhor Troca de canal não, tá? Ricardo Amarelo Que aliás é confidentinha Amigo É O que que eu posso definir Parceiro Você e o Boni Parece, segundo as estatísticas Que nós somos os mais antigos amigos Pelo menos O Boni disse Eu sou o mais antigo amigo dele Nós nos conhecemos exatamente Cinquenta e oito anos atrás E mantemos esse tempo todo Uma amizagem Muito bonita Muito legal Muito agradável E de muito carinho Muito respeito Rimos juntos Bebemos juntos Enfim Uma vida Legal Bom Ele está falando sobre o lado B dele E o lado A dele Você deve saber O lado A do Boni Quer dizer Eu embora tenha Essa amizade enorme com ele Nós trabalhamos juntos Muito poucos Muito poucos Muito poucos Quase nada Então Então eu sou o especialista do lado B Não do lado A Obrigada Beijo O que seria o lado A do Boni? A gente está falando sobre o lado B Que ele está lançando o livro hoje O lado A Você trabalhou com ele Você deve saber É o excepcional Ele sempre foi excepcional Para mim Gosto muito dele Uma pessoa de grande caráter E uma grande amizade que ficou Você trabalhou com ele em várias novelas Várias Alguma novela que você Te marcou Porque todas são um filho novo É difícil Eu amei todas elas Eu amo fazer novela Eu amo o trabalho que eu faço Então eu não sei Definir qual é a melhor Eu acho que cada uma tem O seu toque especial Eu adorava você em Água Viva? Puxa Eu fui buscar lá Muito tempo atrás Eu adorava Beleza mesmo Foi um bom trabalho Eu sempre te admirei E desejo você sucesso E vê-lo mais nas telinhas Obrigado Vamos continuar Estamos na luta Vamos lá Eternizar O que seria o lado B Do Boni? O lado B Pô É difícil Escrever Eu não sei Eu comprei o livro exatamente para descobrir Tentar descobrir Mas é muito importante estar aqui Todos nós aqui somos muito fãs do Boni O cara histórico A presença dele Ele fez a televisão Mudou a televisão brasileira Então a gente está aqui para reverenciar ele Ele falou que ele ia fazer do Rio de Janeiro O canal melhor Da Rede Globo E fez Ele fez muita coisa Muita coisa A gente deve muito a ele E algum plano futuro? O que você está fazendo? Que você pode contar para a gente? Muitos planos aí Filos sérios Sim, sim Tirando a primeira novela da HBO Em janeiro E agora eu estou Começando o meu espetáculo Agora com a Luiza Periceu E ela A partir de outubro Viajando pelo Brasil todo E é isso aí Obrigada Obrigado Gardênia Essa morena maravilhosa Que deixa durante a tarde Um programa maravilhoso Hoje é de uma Que horas? De 1h40 Às 12h40 Segunda a sexta Ó, me chamo para a Gardênia aqui Gardênia Você que está aqui Diariamente na casa da gente Você tem um lado B? Um lado B? Todo mundo tem um lado B, gente Todo mundo Não é você ter um lado B? Eu tenho B, C, D Tenho também Eu acho que todo mundo tem um lado B Agora Tem gente que mostra o lado B E tem gente que nunca mostra É segredo Você mostra? Nunca Nunca Eu acho que tem que ter um mistériozinho Não tem? É, mas hoje o Boni está lançando o livro dele O lado B Acho que ele está mostrando para a gente Mas é sobre a televisão brasileira Está mostrando para a gente E nós que trabalhamos, né? Com televisão A gente não Não tem como não vir prestigiar esse homem Porque eu acho que a história da televisão E Boni se misturam, né? Total Se misturam total Então assim, quando eu recebi o convite Eu falei Meu Deus do céu É o lado B de Boni Deixa eu correr lá Sucesso E a gente está sempre acompanhando O teu programa Para dar para a gente as redes sociais Arroba Gardênia Cavalcante Agora dá licença Cida, é verdade que você vai para a fazenda? Abafo o caso Abafo o caso Cida, se você for para a fazenda Eu vou fazer uma torcida gigante para você Porque você é maravilhosa Vamos que vamos Esse é meu lado B Eu não posso contar Fica com a gente Bom, primeiro eu sempre te segui Agora que é com rede social Estou seguindo mais ainda Humberto, o que seria o lado B do Boni? Esse está no livro Eu quero saber o lado A dele É o lado artista, né? O lado amigo O lado O lado anfitrião O lado O lado amoroso Mas ele tinha um gênio Às vezes Ele era meio Ele era de rompante Já me falaram Mas de repente ele mudava de ideia Daqui a dois segundos As pessoas que tem grandes São inteligentes E tem grandes tarefas Trata liderar uma empresa como essa Durante tanto tempo E nos auros que nós vivemos dela Que acho que foi a época dele A que eu tive lá por 27 anos Trabalhando junto com ele Isso não é fácil Então a pessoa tem que ter punho de ferro mesmo De aço, diria De nióbio, né? De tudo para poder aguentar Exato Exato Tem que ser assim E o lado B do Humberto Martins? Ah, é o lado bom É o lado beleza É o lado bacana É o lado É o lado bom O lado bonito O lado... Generoso, né? Generoso Ah, sim Em cena Com meus colegas E em todos os sentidos Eu sempre procurei Eu acho que é essa troca que é legal Aí nós conseguimos um produto Uma cena de qualidade Sendo generosos um com o outro E entendendo e tendo tolerância Nas dificuldades Nos caminhos que vamos encontrar Para uma cena Acho que é aí que faz a diferença Muito feliz aqui De encontrar muitos amigos aqui Já encontrei a Bete Goulart Agora a Glória Menezes O Tarcizinho É muito bacana Aqui acho que é um encontro de amigos Através do Boni Muito, muito obrigada Sucesso De nada Bruno A Eu amo a tua mãe Porque eu sou amiga dela A gente falando do lado B do Boni Você conhece o lado A? Você era muito pequenininho Sim, não Convivi bastante E tenho um carinho profundo Assim como meu pai tinha E ele por nós também Sucesso Valeu Valeu pra nós Beijo Eu estou falando Nelson Mota Passa, passa, continua Chiquérrimo Bom, você que conhece bem o Boni Ele está lançando o lado B dele E o lado C, você conhece o lado A dele? Olha, eu tive essa felicidade de trabalhar com o Boni desde garoto Então, foi uma grande escola Um mestre maravilhoso Ele é durão Eu levei cada esporro monumental dele Mas é assim que você aprende Mas mesmo o esporro dele não era uma coisa com raiva É rápido É rápido Ele é ao mesmo tempo um cara muito carinhoso Muito amoroso É, cuida das pessoas Se preocupa Eu adoro ele Sempre foi o meu ídolo Assim, a televisão pra mim Sempre teve associada ao Boni Muito obrigada O que que seria o lado B do Boni? A Bete, eu acho que ele pode qualquer coisa Eu acho que o lado B do Boni Eu gostei do livro, né? O lado B do Boni Porque ele já contou muita coisa legal No primeiro livro dele Então, esse homem tem muita história Ele faz parte Ele é a televisão brasileira Ele nem faz parte Ele é a televisão brasileira Então, quantas histórias Eu já me deliciei com o primeiro Tô aqui pra me deliciar com o segundo Até porque eu gosto muito do Boni O Boni é uma pessoa muito especial na minha vida mesmo Obrigada, Ananjara E a vocês Beijos Porque tá acontecendo Gente Carioca invade a sua casa O que há de melhor Na cidade do Rio de Janeiro Sininha maravilhosa Que sabe tudo da Globo, aliás, né? Sem nada Sem mais nada Eu agora sou uma outra pessoa A minha pergunta que não me deixa calar Você conhece o lado A do Boni? Eu acho que sim Talvez eu era muito criança Mas eu acho que o lado A, o lado B, o lado C O lado C eu diria que é o que Chico Anís me vendeu O lado D, que Daniel Filho me vendeu O lado T, que o Talma me vendeu E fora de que eu conheço a pessoa dele Que é uma pessoa maravilhosa Um homem incrível Um realizador Nossa Sem palavras, né? Você hoje, você acha diferente demais A televisão de... É, de antes e agora Antes e depois das redes sociais Do streaming O que você acha? O que você acha que melhorou na televisão? O que você acha que não é tão legal? Eu acho que é uma questão de épocas, né? São épocas diferentes Eu acho que a gente não pode criticar como é hoje E nem dizer que era melhor ontem E nem dizer nada sobre amanhã Porque a televisão é um meio de comunicação E todo meio de comunicação houve uma evolução Com o tempo, com os anos, com tudo E ela acompanha Então eu acho que não existe o que é melhor Existe o que é hoje Show, né? Eu, depois dessa entrevista Eu acho que eu vou... Beth O que será o lado B do Boni? Ah, um homem como o Boni Tem tanta história pra contar Que ele tem lado A, lado B, lado Y, lado X O lado que ele quiser Ele vai ter uma história interessante pra contar Porque esse homem criou a televisão brasileira Ele tinha uma visão artística Sobre a televisão brasileira Que faz dele um ser único Então ele tem muita história pra contar O livro deve ser maravilhoso Eu já tava lendo aqui um pouquinho na fila Porque é muito bom, né? A gente conhecer um pouquinho dessas histórias Que ele tem pra contar Então vale a pena comprar o livro E conhecer mais a fundo um pouquinho dessa história Da vida pessoal desse homem tão especial Obrigada, Beth Tudo bom, querida? Rosa Maria Murtinho Tá sempre elegante Térrima Linda Bom, você que trabalhou com o Boni Você deve saber o lado A dele Ele só tem o lado bom Só tem o lado bom Tanto o lado A como o B E todas as letras Ele é um gênio É, com certeza, né? Porque ele ficou anos e anos na TV brasileira Abriu, né? Abriu esse espaço pra gente É, ele foi uma pessoa muito importante Ainda é, né? Muito Obrigada De nada Maria Zilda Essa mulher que vou te contar É um espetáculo Continua o espetáculo O que seria o lado A do Boni? Te peguei Eu acho que o lado A do Boni Foi quando ele escreveu o livro sobre ele e Boni Esse livro é sobre a TV Globo É, e esse livro fala um pouco da história da TV Globo, né? É basicamente sobre a TV Globo E alguma característica? Claro que tem algumas coisas de onde ele veio Passagens dele na Tupi Na SBT Não sei onde, não sei onde Mas, basicamente, é a história dele na TV Globo E você que trabalhou com o Boni Como era ele? Pessoa generosa Pessoa doce Pessoa que ajudava todo mundo Olha, ele comigo sempre foi Uma pessoa muito especial E eu sempre tentei corresponder A essa A essa generosidade que ele tinha E Nos tornamos amigos Não só dele, como da Lulu, né? A mulher dele, que é minha amiga querida A Lu estudou comigo na Cândido Mendes A minha pergunta E o que você está fazendo? Você pode contar ou é segredo? Não posso contar Ah, nenhuma coisa Não Nada Não posso É, então não conta Porque a gente vai averiguar A gente vai fuxicar É, fuxica Fuxica Me segue no meu Instagram Vai, por favor Com certeza eu já te sigo Lá tem dicas, tá? Lembra como a gente já fez dobradinho Uma confusão danada? Várias vezes Você sempre me entrevista E sempre com uma loura linda, bonita, gata A minha pergunta Você Esse lado Lado B do Bonny Você já ouviu falar no lado A do Bonny? Olha, eu quero saber todos os lados do Bonny Que é sempre bom É o nosso mentor É o fundador de tudo É o cara da televisão Da história Então a gente quer saber o lado A Lado B Lado C Lado D Todos os lados eu quero conhecer do Bonny Qual lado eu quero botar Eu vou querer saber Um beijo Você que está correndo Beijo, beijo, beijo Beijo, sempre É sempre bom te ver Marcelo A gente está brincando aqui Sobre o lado B do Bonny E o lado A do Bonny Você conheceu? Claro Eu tive o privilégio De trabalhar com ele Nos anos da TV Pirata Do Cassete Planeta Sem falar do Domingão do Faustão Que eu fui redator também Os Trapalhões Aprendi muito com o Bonny Muito, muito Bonny e Daniel Filho Foram as pessoas que me introduziram no meu audiovisual E me passaram muito do conhecimento imenso que eles têm de show business Do que é relevante, de como é que se faz E eu tenho muito orgulho disso De ter sido um discípulo do Bonny Então estou muito aqui Enfrentando essa fila aqui Que é o sacrifício Mas que vai lá Ele merece Ele merece Claro Obrigada, Marcelo De nada Muito sucesso no livro do Bonny O lado B Gente, todo mundo quer conhecer o A, o B, o C Todos os lados do Bonny É contigo, Resc? Estamos também no YouTube Vocês podem escanear QR Coach Aqui ou aqui Vocês podem ver nosso programa sempre Nesses dois sinais QR Coach E numa galeria chiquerme, Ipanema Do lado do Teatro Cândido Mendes Mariana Osório lança os seus quadros De uma qualidade Uma grande artista plástica Começando sua carreira Nós abrimos espaço para os jovens artistas também Vamos lá? Conversar com uma artista plástica Começando a carreira É muito gratificante É o sangue novo É o sangue novo Nas artes plásticas Mariana Honório Emocionadíssima hoje Sim, a exposição ficou linda Eu adorei As pinturas que estão aqui agora São as pinturas do último ano E são uns trabalhos muito mais maduros Do que da minha última exposição individual E ficou lindo Ficou lindo Como é que você começou a carreira? Eu comecei a pintar ali em 2019 Depois de 2020 Quando a pandemia estava no auge E aí eu comecei a pintar o retrato E não parei até agora Agora, a próxima exposição já está marcada Está aqui, é itinerante Fica de quando a quando aqui? Essa exposição começa hoje Dia 1º de agosto E vai até dia 6 de setembro E a visitação é de segunda a sexta De 14h às 20h Aqui na galeria da Cândido Mendes E como é que é o estilo que você pintou? Você retrata? É retratista? Como é que é o nome que se chama? Eu acho que eu gosto de dizer que eu faço pintura E nesse momento eu faço mais retrato Principalmente retrato de pessoas próximas e família Aqui eu abordo mais questões de dinâmica familiar E de cuidado Por isso que o nome da exposição é todo cuidado é pouco Mas eu não acho que eu sou retratista Acho que agora eu pinto retrato E tenho tentado explorar mais a questão do desenho e da pintura Os espaços que tem Tentando expor mais esse início da pintura Como é que você se chamaria? Quer dizer, você não deu uma nomenclatura Essas pessoas existem? Existem Aqui praticamente tem a minha família E às vezes uma pessoa que se tornou quase família Tem a minha mãe, a minha tia, meus primos, eu mesma E são pessoas que ficam se repetindo constantemente Elas reaparecem, não só nessa série Já em pinturas anteriores, elas já vêm aparecendo várias vezes Pintar pra você é? É tudo É de verdade É uma coisa que a pintura me coloca num lugar De mais contato com a minha humanidade Meus processos de aprendizado e de desafio Dos meus limites do que eu consigo fazer ou não E é por isso que é importante que ela esteja na minha vida todo dia Ela me ensina Parabéns, você é um sucesso Estamos aqui sempre presentes Obrigada, obrigada Estamos com os dois curadores Um da exposição e outro do espaço César, você já conhecia essa artista plástica? Conheço Mariana já há alguns anos E acompanho a trajetória dela E dessa vez eu tive a oportunidade de poder realizar uma vontade antiga De fazer uma individual dela E aí recebemos Mariana com felicidade aqui na Cândido Mendes Ipanema Como é que está sendo a resposta? Olha, começamos hoje É um público interessante, diferente As pessoas estão gostando E agora vamos receber também um grupo de poetas Que vão se compor com a exposição Então a perspectiva é bem interessante Você como curador do espaço Cada semana tem uma mudança de artista plástico Ou é sempre durante um mês inteiro? Então, a gente vai fazer uma gestão A mesa Que coordena o Bianca Madruga e a Letícia Tandeta Eu e o César somos os curadores E a ideia é um pouco a gente reativar o fluxo dos espaços das galerias da Cândido Mendes Trazendo jovens artistas Artistas já consagrados Enfim Tentando de alguma forma reavivar esses espaços E produzir alguma espécie de diálogo em arte contemporânea Então a gente está, de alguma maneira, ainda estabelecendo Como serão esses diálogos Que propostas serão essas Que debates serão esses que a gente pretende trazer para a galeria Mas sempre temos do contemporâneo Para eles procurarem vocês, a nossa audiência é muito grande Noturna, a qualquer horário Estamos em todas as plataformas sociais Como deve-se proceder? A quem procurar? Olha, a mesa Experiência Mesa no Instagram E o CAM, que é o Instagram da Cândido Mendes A gente vai estar sempre estabelecendo essas parcerias de divulgação e tudo mais Pois é isso aí, gente Que é a Euroca sempre chegando em primeiro em qualquer espaço Um espaço como esse em Ipanema Chique, gostoso, com gente talentosa Está esperando o quê? Venha aqui, venha participar desse espaço Que é no centro de Ipanema Do lado da igreja aqui, Nossa Senhora da Paz Fernando Resc para o Gente Carioca Devagarinho eu deixo Venham se divertir com Leda Lúcia Sérgio Morelli Cida Moraes Lula Medeiros Uma comédia nada séria Estreia primeiro de agosto Todas as quintas-feiras às 20 horas No Teatro Cândido Mendes Devagarinho eu deixo Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional Em uma dessas viagens internacionais De Cida Moraes Estamos em Buenos Aires Lo Tango La Corte Inglés Pois é, Cida Aterriça aí Aterriça, a tropinha da surda Al volcar a última curva Cérrame a ventana que quema o sol Su lento caracol de sueño No ves que vengo de un país Que está de olvido siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me he vivido Y háblame simplemente De aquel amor ausente Eras un retazo del olvido Ya sé que me hace daño Yo sé que te lastimo Estou llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla abandoneado Y busca en un licor que ator Múltiplos artistas aqui no Santelmo E esse que está tocando E a gente tem que ver essa música linda E ali a gente tem um fantoche Enfim Aqui é Santelmo Buenos Aires Siga amores pra vocês O mercado de Santelmo Ó, a gente é o vivo Lontado de gente Tanta gente que a gente acha Que está pensando Que não vai nem entrar E ver naquela mubuca Que você não via A gente é muita gente Se você acha que Você ir numa Um show lá no Rio É muita gente Imagina Aqui Não precisa ser a promulga Não precisa ser a promulga Você vai pensar que é estranho Quando eu tento explicar Como eu sentirei E é transmitida E canal 9 Com a intenção de demonstrar Com quanta facilidade Senhora? Don't cry for me, Argentina The truth is I never left you All through my wild days, my mad existence I kept my promise, don't keep your distance The truth is I never left you And so we'll be right back to the end But next week, our team is working a lot We're all working a lot We're all working a lot We're all working a lot Quarta-feira, Teatro Cândido Mendes Vem assiste a gente Minha Rádio Minha Vida Você vai viver de rir Eu estou no elenco Vem me prestigiar É uma delícia às 20h No dia seguinte, quinta Devagarinho eu deixo Como vocês viram hoje já Cida Moraes, Leda Lúcia Grande elenco Direção Lula Medeiros Uma loucura a comédia Quinta-feira às 20h E dia 15 Teatro Miguel Falabella Em homenagem ao retiro dos artistas Eu estou comandando a festa de duas horas De cantores, humoristas É uma surpresa Teatro Miguel Falabella Às 16h É cedo É só levar Material de limpeza Você entra É o ingresso Venha lotar aquele teatro Estamos lá até o fim do ano Uma vez por mês Prestigiando Aqueles que fizeram A nossa alegria A vida toda Estamos em todas as redes sociais Foi para a festa Voltou Sexta-feira à meia-noite Para sábado Viu a gente Voltou da festa Foi para a festa Gente de Carioca Em qualquer rede social Ah, estou vivo Trabalhando muito E até semana que vem Acabou frio Paquetá Jacarepaguá Esse é meu bem